Oi pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa touca de lã de duas cores que eu fiz na minha máquina de tecer, de fazer aí tricô, né, que é a centro. Espero que vocês gostem, vamos lá. Então aqui a gente tem a nossa máquina de tecer de tricô da centro, comprei recentemente. Aqui ele marca quanto eu faço de fileiras. Aqui a gente tem o nível de tensão, né, mais largo, mediano e de menor tensão, né, que é mais tensional. E aqui do lado a gente tem a manivela, né, de fazer aí pro lado e pro outro, né. E pra gente começar a gente põe aqui no branco, que é onde a gente começa a contagem aí de cada ponto, né. Então aqui a gente tá no branco e eu vou começar a fazer um gorro, um gorro pra vocês. Eu vou fazer um gorro como se fosse esse aqui, ó. Ele é bem fofinho e ele tem, esse aqui eu fiz de duas cores, tá, por dentro e por fora. A linha que fica mais legal, que eu já vi, é essa linha de 3mm, sabe, de lã. Um pouquinho mais grossa, eu vou usar um pouquinho menor agora, outra, só que eu acho que pode ficar legal também, não sei. Então a linha um pouquinho mais grossa, essas duas ficam mais bonitas aqui, tá. Então eu vou pegar um pouquinho de linha, tirar aqui do meu, usar uma inteira dessa. Eu vou deixar aqui um pouco de linha, não vou colocar aqui primeiro não, vou passar aqui no primeiro branco. Então a gente vai colocar por dentro e por fora, por dentro e por fora. Então a gente vai colocar, a gente vai colocar a nossa primeira linha, tá. Esqueci de falar que aqui, ó, tem duas opções, tubular e painel, né. Eu tô traduzindo literal, né, que aí são duas opções diferentes de fazer o tricô, né. Então aqui a gente tem, ó, coloquei aqui no centro, joguei a parte que eu vou deixar de restante aí do meio. E agora eu vou mexendo e vai subindo aqui de cada vez, né. Eu coloquei a primeira linha por dentro, então a segunda linha vai passar por fora. E assim por diante, a minha outra linha vai passar por dentro. Vamos aproximar pra vocês verem melhor. Essa tá passando por dentro, então a próxima vai passar por fora, tá vendo aqui? Por fora. A outra, por dentro. Tem um ganchinho aqui, tá, ó. Não sei se vocês estão vendo bem, mas tem um ganchinho aqui por dentro. A próxima, por fora. E nisso vocês vão fazer toda uma volta, prestando atenção pra não deixar nenhum ponto faltando, né. Nenhum ponto faltando. Por fora, por dentro. 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 Fora, por dentro. Por 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 fora. Por dentro. Por fora, por dentro. Por fora E aqui a gente chegou no primeiro Tá vendo aqui? Já Aqui eu já deixei por fora E eu já vou passar aqui Pra cá E vou colocar na parte Da tensionada Eu vou colocar na segunda Tá? Na tensão, né? Os furinhos de tensão Primeiro, segundo e terceiro, né? Que aí também é o espaço Que ele deixa entre os Entre os pontos, né? Se fica mais largo, se fica mais Apertadinho, a gente põe No zero aqui, né? Zera, e agora aqui a gente vai Começar a fazer, já Aqui do lado tá no tubular Tá? E eu vou começar a fazer 40 voltas Só que eu vou começar fazendo Devagarzinho, ó Percebendo Se não vai passar De nenhum ponto Porque agora ele tem que passar Passar por dentro De todos os pontos Pra não ficar nenhum espaço Sobrando, tá? Então eu vou começar devagarzinho Aqui, ó Na parte da minha linha Eu vou até Puxar mais linha aqui Pra deixar disponível, né? Conforme eu vou puxando Pra não ficar tensionada Pra não ficar tensionada Deixei um pouco mais de linha aí E agora eu vou devagarzinho Fazendo as minhas primeiras voltas aí Tendo certo Pra ter certeza que eu tô passando por todas As minhas... Os meus pontos, tá? Todas essas agulhinhas aqui direitinho, né? Então você põe a sua máquina Numa estrutura aí Sólida e reta Pra você fazer direitinho o seu trabalho Certo? E aí agora eu vou fazendo Ao todo Fileiras, tá? Vocês podem dividir aí 50, 40, 50 E colocar as cores 50 de uma cor 40 de outra 50 da mesma cor inicial E vai dar 140, né? É... 140 voltas E aí você vai fazendo Devagarzinho É... Trocar de cor é super fácil Eu vou fazer, eu acho Que é... Vermelho e rosa, tá? São as minhas que eu tenho aqui Fazer vermelho e rosa Então eu vou fazer 50 fileiras Nessa cor vermelha E depois a gente faz 40 fileiras no rosa E depois mais 50 E depois eu mostro pra vocês Como trocar de cor Trocar de cor também é super fácil Tá? Quando começar a sair aqui, ó O tecido Você pode ver Se tem algum furinho Se você tá fazendo certinho Se você tá fazendo certinho ou não, né? Porque pode sim Passar despercebido E a gente passar por É... Sem passar por algum... Por algum ponto aqui Tá vendo aí? Vou fazer mais alguns aqui E aí eu mostro pra vocês Como tá ficando Então agora eu vou fazer mais 50 E aí eu venho... Vou fazer 50 fileiras Eu venho mostrar pra vocês E eu vou trocar de cor E como é que troca de cor Tá bom? Então aqui no canto Eu tenho 4 E eu vou chegar até 50 Tá bom? Então aqui a gente já fez Não sei se dá pra ver direito Aqui 50 Aqui como tá ficando Tá ficando bem bonito Essa cor Agora Eu vou fazer o que? Vou deixar uns 15 centímetros Da minha linha Eu vou cortar E vou colocar outra linha No lugar Tá? A gente vai unir com outra cor de lã Tentar aproximar aqui O que eu não falei aqui também Que essas 3 extensões Também tem a ver com A espessura da linha, né? Se for uma linha menor Ou você põe aqui na abertura menor Se for uma linha mediana Na abertura do meio E na última Se for uma linha Mais grossa, né? Então aqui eu vou deixar Uns 10, 15 centímetros Vou cortar Vou tirar aqui E vou jogar pra dentro, ó Vou jogar ela aqui pra dentro Assim E agora eu vou posicionar A minha outra cor Que eu vou colocar uma cor aqui Um rosa Eu vou colocar a minha ponta Pra dentro também Uns 10, 15 centímetros Vou colocar ela pra cá, ó Passando pela próxima agulha, né? Eu não sei se eu falei pra vocês Eu tenho aqui 48 agulhas, tá? E vou posicionar aqui Só desse jeito Agora O que eu vou fazer Eu vou dar umas duas voltas E depois eu vou dar um nó Entre as linhas, tá? Vou dar umas duas voltas aqui Pra fixar aí Vou tirar um pouquinho da linha aqui Pra não ficar prendendo Tirei um pouco da minha linha E agora eu vou dar umas voltas E agora eu vou dar umas voltas Essa minha linha rosa Ela é um pouco menor Que a minha outra linha, tá? É Ela tem um pouco menos de espessura Então eu posso colocar até ela Na abertura menor aqui, ó E aí eu vou Devagarzinho Devagarzinho, ó Fixei aqui Pra não deixar sair do primeiro nó E vou passando agora Aí eu presto bastante atenção Pra passar em todas as agulhas Dentro de todas as agulhas Agora eu vou fazer umas duas, três voltas E a gente vai dar um nó Ali Entre as linhas E é só assim que a gente coloca uma outra cor Super fácil Super rápido, né? Tô dando a minha segunda volta Vou dar mais umas duas voltas É, o que eu esqueci de fazer Eu poderia resetar aqui E voltar pro zero Pra gente começar A contar 40 voltas agora, tá? Agora ao invés de 50 Vão ser 40 voltas Eu já tô na minha segunda volta, ó Agora ali, ó Não sei se dá pra ver Ficou um buraquinho O que a gente vai fazer? A gente vai dar um nó Dei um pequeno nó Pra não abrir mais E Depois que a gente Tirar o trabalho da máquina A gente dá outro nó E finaliza, né? Então aqui eu vou fazendo Eu vou fazer 40 voltas E já volto, tá? Aí você pode resetar aqui E volta pro 00 Pra contar 40 de novo Já volto Então aqui, gente Eu já fiz 40 voltas No rosa, né? Aqui tá 38 Porque eu já tinha feito duas voltas Antes de dar o reset Então aqui, ó Antes de apertar aqui Pra eu voltar pro zero, né? Então aqui agora Eu vou tirar Da parte que tá ali Tensionada Vou deixar uns 10, 15 centímetros Cortei E agora eu vou voltar Pra minha linha Vou jogar pra dentro E vou fazer a mesma coisa Agora eu vou jogar A minha linha Agora a gente vai trabalhar Com a linha vermelha, né? Eu vou fazer mais 50 voltas Então aqui eu volto no zero Aqui a gente joga pra dentro Uns 10, 15 centímetros Aqui eu vou voltar Pro meu segundo O meu segundo buraquinho Aqui de tensão, né? Agora aqui eu começo Lentamente A mover Passando aqui, ó Na minha primeira agulha E é isso Agora eu vou passar Vou fazer o nó E vou fazer 50 voltas Então aqui eu já coloquei A minha linha, certo? E agora eu vou devagarzinho Passando por todas as agulhas Vou fazer umas duas voltas Três voltas E aí a gente Deixa eu puxar aqui a minha linha Aqui a minha linha As três voltas E a gente dá um nó Então aqui eu já dei duas voltas Então eu vou fazer um nozinho Aqui nessa parte Pra não ficar abrindo, tá? Vou dar um nó E depois Quando a gente estiver terminando A gente vai cortar essa linha extra Então aqui, ó Eu vou continuar até 50 E já volto Pra mostrar pra vocês Como tá ficando Não sei se dá pra vocês verem Já tá aqui Aparecendo até aqui embaixo, ó Se vocês quiserem Vocês dobram Pra dentro Essa parte aqui Pra dentro, assim Então aqui a gente tem Já fiz mais 50 fileiras Do meu vermelho, né? Então ficou três cores Duas cores Vermelho Rosa E vermelho Em três partes Vem essas agulhas Junto com a máquina E agora eu vou pegar Uma dessas duas Que são maiores Eu cortei aqui Mais ou menos Uns 40, 50 centímetros Já cortei E agora a gente vai tirar Da máquina, tá? Vou tirar aqui Da parte do meio Tá aqui Preso Vou tirar aqui E vou jogar pra lá Agora eu vou pegar A minha linha Vou passar aqui A minha agulha E agora pra retirar Vou ver se Pronto Pronto Agora pra gente Tirar aqui, ó A gente vai Colocar essa linha A gente vai passar Por dentro Da última linha Que tem aqui, ó Não sei se dá pra ver Pra vocês verem Bem Tem uma linha Aqui, ó E a gente vai passar A linha por dentro Dessa linha E a gente vai fazendo isso Pra fechar Os nós aí Entendeu? Então eu vou vir aqui E vou passando Ó Eu vou regressando Regresso E dá pra ver aqui, ó Que eu tenho Uma linha aqui Ai, não tô mostrando Não Desculpa, gente Tá vendo aqui? Tem uma linha aqui E eu vou tirar Essa linha daqui Eu vou abrir Aí Agora a mesma coisa Eu volto um pouquinho Aqui a manivela E tiro A linha Que tá aqui E passo por dentro Eu vou fazer isso Ao longo de toda A minha volta Então aqui, ó Eu já tiro A minha linha E tiro novamente Que são duas linhas Que tão aqui Enroladas Duas linhas Que tão presas Aqui Nas agulhas Né? Acho que minha cabera Não tá me focando Muito bem, né? Não tá me focando E assim por diante Então a gente Vai passando Nas linhas Que tão aqui Presas Por dentro Delas Regressando Devagarzinho Ó Em cada agulha Vão ter duas Aí já vai soltando Tá vendo aqui? Já vai soltando O trabalho Aí Agora eu vou continuar Fazendo aqui Aí já volto Pra mostrar pra vocês Vamos lá Tirei aqui O meu projeto Já, né? Tirei ele Da Máquina Aí como que ele ficou Essa parte Que a gente tá vendo Aqui, ó É a parte Da frente Então a gente Dá uma Alongada No projeto Nas pontas Aí, ó Ficou bem Bonitinho, né? Aí Dei uma Alongada E o que a gente Vai fazer É Eu tento Colocar essa Parte pra dentro Tá vendo Que tá pra fora Eu vou desviar E a gente Vai olhar As conexões Aqui direitinho Essa é a parte De dentro É E aí aqui Eu posso ver Se ficou muito largo Se não ficou muito largo Eu posso dar uma puxada Mais forte aqui E aí Ele puxa mais forte aqui Como dá pra ver, né? Posso dar uma puxada aqui Mais forte, ó Do outro nó Dei outro nó aqui E aqui Se eu quiser deixar assim Eu posso deixar Cortar menor Cortei menor E do outro lado A mesma coisa Aqui, ó Vou puxar mais forte O meu nó E eu consigo olhar E ver Como ficou aqui Aí Do outro nó E corto O quanto que eu vou deixar Certo? Agora Eu tenho Uma ponta aqui, ó Essa aqui É uma ponta E a outra ponta E a outra ponta Que a gente Tava trabalhando agora Acho que era essa Ou era essa Que a gente tava Acho que essa foi Vamos desvirar E agora Se eu conseguir aqui A gente vai puxando A gente vai puxando Colocando pra dentro Tá vendo aí? Essa parte aqui Parece que eu tô sem a linha Ai Acho que a minha linha Saiu aqui Não tem importância Eu costuro A parte A parte que tá Pra fora Vou costurar Essa parte aqui E a linha Saiu Agora aqui Na parte Do buraquinho A gente vai Costurando Um pouco aqui Eu vou colocar O Não tô mostrando Desculpa, gente Não tô mostrando Na câmera direito Essa parte Ficou meio aberta Então aqui Eu vou costurando Com a minha linha E Lembrando Que eu vou colocar O pompom Depois em cima Então aqui Eu vou costurando Rapidamente Facilmente Pegar Essa outra parte Aqui Vou fazer a mesma coisa Vou puxar Vou desvirar Vou ir desvirando Puxo, puxo, puxo E vou ir Desvirando Eu escolhi Essa parte aqui Como a parte Principal, né Essa é a outra Ponta Certo? Essa ponta aqui A gente também Ó Esse aqui Ele ficou mais Juntinho Tá vendo aí? Essa outra Ponta É a que a gente Vai jogar pra dentro Fiz a Apertei bem aí E Vou jogar Mais ou menos Vou abrir um pouco Porque a gente vai jogar Pra dentro E a gente vai É Colocar pra dentro Essa parte Dividir aqui no meio Ó E essa é a parte De dentro Da toca, né Eu vou jogando Jogando, jogando, jogando Jogando, jogando Jogando Até chegar Na minha outra Ponta aqui E agora aqui Eu acho o meio E jogo Pra fora A minha linha Aí Puxando, puxando, puxando Não puxei direito Que a linha Tá aqui ainda Aí Aí Puxo bem Pra conectar Uma parte Na outra Certo? Vou dar aqui Um nozinho É Se vocês quiserem Costurar mais Você pode costurar Aqui, né Mas eu só vou dar Um Os nozinhos Nessa E a outra linha A gente põe Pum-pum Essa é uma toca Que ela pode ser Usada Nos dois lados E aí Você pode fazer De várias cores Diferentes, né A cor dentro A cor fora Pode ser usada Então Se você não quiser Colocar pom-pum E quiser usar Multi-uso Nesse lado Depois você Dobra a ponta Meia ponta rosa Tá praticamente Pronta Já, ó Desse lado E aí Se eu quisesse Usar do outro lado Eu posso usar Do outro lado Também E agora Aqui no meu caso Eu só vou Colocar O frufru Aqui, né O pom-pum E eu vou Colocar um pom-pum Se eu quisesse Fazer tudo De vermelho Também ia ficar Bonito, né E agora Aqui eu acho A pontinha Do pom-pum E vou colocar Um pom-pum Super bonitinho E fácil E rápido De fazer Agora que eu costuro E aí eu joguei A linha Pra dentro Então já pus aí O meu pom-pum Pus a minha linha Joguei a minha linha Pra dentro E vou dar um nó Aqui por dentro Aí Cheguei o excesso E aí como ficou O meu gol A minha touca De duas cores de lã Feita Na máquina De tecer Viu? Ficou bem bonitinho Espero que vocês Tenham gostado Desse tutorial E Pretendo Voltar Com mais Tutoriais Aí, né Tanto de macramê Quanto agora Com a máquina De tecer Espero que vocês gostem Esse foi o vídeo De hoje Tchau, tchau 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 Tchau